A gente tá falando também de mobilidade, né? Aí tem uma pergunta aqui do Duarte, né? Que pergunta pra você, quais as vantagens de você ter um passaporte europeu? Rapaz, morar na Europa agora é pepino, é barril, não é isso? A vantagem de ter um passaporte europeu é a possibilidade de você manter múltiplas residências. Inclusive o Brasil reconhece que você pode ter múltiplas residências. A questão é que alguns países da Europa, por exemplo a Espanha que eu acabei de mencionar, ele não estradita nacional para países que não estraditam nacional, que é o caso do Brasil. Então se você aprontasse no Brasil, seria um bom lugar pra você se esconder, né? Se você pegar o seu passaporte espanhol, não é isso? Pessoal, inclusive eu dei o exemplo do Batomuxi que matou, ele não matou um vagabundo de rua, ele matou atores da Globo, não é isso ou não? É um lance que dá um pouco mais de repercussão, não é isso ou não? O quê? E não deu merda nenhuma, ninguém foi preso, não é isso? Então pronto, eu já acabei de dar um exemplo que você já tinha mencionado. A questão é que tipo assim, além de Portugal, as oportunidades de pessoas morarem na Europa é muito baixa, bicho. A tendência da galera que vai fugir do Brasil é viver em países que só tem, é lenditex que eles chamam, né? Isso que só tributa as atividades no país, como o Paraguai, né? Que se você fizer atividades no exterior, isso não é tributado. Tem mais de 20 países na América Latina. Se você morar num país, ele só lhe tributa no que você produzir de renda ali. Produção no exterior não é tributado. É o Panamá, tem um monte de países assim, né? Então tipo assim, se você tem... Se você é... o pessoal chama de viajante permanente, né? É, nomade digital. Nomade digital, é uma espécie de viajante permanente. Se você é um cara que tem sua renda em outros países, você mora ali e não paga nada, tá maravilhoso pra você, não é isso ou não? Sim, sim. Eu acho que a tendência nos próximos anos é o pessoal, muita gente no Brasil, inclusive vai buscar residir em outros lugares, inclusive ter residências simultâneas. Você pode ter residência daqui pra fins fiscais de alguma coisa e ter outra residência no Paraguai, no Uruguai, em outros lugares, o outro tem uma pessoa jurídica que o que eu faça, né? Essa dica é boa. Agora, a questão do passaporte... Ainda mais quem tá aqui na internet. Pra efeito fiscal, basta residência. Mas pra efeito criminal tem que ser a cidadania, não é isso ou não? Sim. Sim, sim, sim. Novamente, Jairinho, não é isso? Se esse pai do Jairinho tivesse um outro passaporte, o guri tivesse um outro passaporte, outra identidade, ele ia ter um outro lugar, que pelo menos ia ter um procedimento judicial pra ele devolver o guri, não é isso ou não? Perfeito. De prefeito, se fosse um país islâmico, ainda seria melhor ainda, que ele ainda ia pra xaria, dizia, não quero ser julgado na xaria, traga essa mulher aqui, não é isso? Ela ainda ia apanhar, não é? Não é isso ou não? Ia tomar cacete, não é isso ou não? Porque você casou pela segunda vez, não é isso ou não? Eu quero... Se fosse um país aí, Arábia Saudíaca, que nunca extraditou ninguém, era o ideal, não é isso ou não? Mas tem uns pós até moderados, não é isso ou não? Deve ter, deve ter. Fernando Guimarães pergunta aqui, ele pede pra mim, peça a gentileza para o Renato explicar como usar real sintético, porque você falou isso mais cedo, para sabotar o Banco Central para uma criança de 5 anos. A galera pede um negócio de uma explicação pra criança de 5 anos, né? Tipo, como fazer uma bomba atômica para uma criança de 5 anos, né? Como fazer uma bomba atômica? Explica pra criança aí fazer essa bomba atômica aí. Não, como fazer uma bomba H para uma criança de 5 anos, não é isso? Vai lá. Tipo, você tem que fazer uma bomba para iniciar outra, não sei o que, não é isso? É, tipo, você te vira aí, faz um negócio simples. Ó, existem dois tipos de stable coins, existem dois tipos de tokens que são feitos para simular o valor de fiat, de moedas fiduciárias, beleza? As stable bancárias são aquelas que são lastreadas em depósitos bancários. Por exemplo, eu tenho empresa, eu sou auditado, que eu tenho X créditos no banco, ou X tbils, eu tenho não sei quantos de treasury americano. Se eu tiver 20% ou 30% líquido, e 70% em coisas relativamente líquidas até um ano, e eu emiti aquela quantidade de tokens de dólar, as pessoas acreditam que aquilo ali é remissível, não é isso ou não? Porque são dívidas limitadas ao meu patrimônio, não é isso? Então, são valo e dólar. O problema é que essas stable bancárias, elas são tão boas quanto a qualidade do meu crédito. Se o meu credor não me pagar, eu não tenho como lhe pagar, não é isso? Acabou, alguém me ouve, você vai tomar cacete. Humilhação, não é isso? Então, um... Dinheiro, dinheiro... Uma coisa é você ter dinheiro, e a outra é você ter saldo em dinheiro. Uma coisa é você ter reais, e a outra é ter saldo em reais. O seu saldo é tão bom quanto a qualidade do crédito do emissor, não é isso? Você pode escrever um papel aqui lhe prometendo 10 milhões de reais. Se eu não estiver pagando nem 5 reais, na conta de luz de minha casa, isso não vale nada, não é isso ou não? Ou não? Isso é stable bancária. A stable bancária é uma coisa tão perigosa quanto você fazer orgia no brega, não é isso? Com travesti e tal pisteiro. Por quê? Você não está assumindo apenas o risco da pessoa que você está vendo, você está assumindo o risco de todo mundo que já fez sexo com aquela pessoa. Você está assumindo o risco dos credores, do governo, risco legal, risco operacional, risco da plataforma onde você está registrado, risco do credor, do credor do credor, que você decalote, aquela outra empresa quebra, não é isso? Você está arriscando o risco de várias pessoas que você nem conhece. Beleza? Então, além disso, tem a questão moral. Se você compra um stable bancária que compra títulos de governo, você está financiando quem? O governo. O governo. Então, você está, de qualquer maneira, financiando o seu inimigo, se você considera o governo o seu inimigo. O que é o stable algorítmico? Por exemplo, o Die do MakerDAO. Você pega bitcoins ou qualquer outra colateral que tenha a qualidade do bitcoin, super colateralizado, além do que aquilo vale, e você gera, através de contratos de long short, créditos de dólar. E como é que você garante o valor daquele crédito de dólar? Através do mecanismo de chamada de margem. Se o seu principal diminuir de valor, você vai vender aquilo ali e vai neutralizar para não ter patrimônio negativo. Não é assim que funciona com ações long short, se você estiver alavancado e chegar perto do valor, ser vendido para que não gere prejuízo para a operadora e nem para o cara que é aluguação para você, não é isso? Sim. É exatamente dessa maneira que se geram créditos. esse mecanismo vai gerar ouro sintético que vai ser mais valioso do que ouro porque vai ser mais transportável e vai ser mais fácil de você ver que é verdadeiro, inclusive diluindo o valor do ouro, que vai ter mais ouro negociado. Isso vai... Vai existir sintéticos de índices sintéticos de Fiat e isso vai diluir a... Como é que chama? Em várias vezes o legacy. Porque é muito... As pessoas que negociam ações, mini índice, o cara vai preferir negociar o mini índice que negocia 24 barra 7 sem pagar nenhum imposto anonimamente que a amante dele, o filho bastardo dele não consegue pegar ou ele vai preferir pagar imposto de renda na corretora, pagar custódia, corretagem e depois o governo amante ir lá e tirar. Pelo amor de Deus, né? A Rússia, como a gente conversou no outro papo, né? A Rússia tem 5 mil boas atômicas e não conseguiu garantir o depósito dela no banco, né? Por sinal, tem até uma pergunta aqui do Marcos Almeida, ou seja, o Marcos deve ter acompanhado esse nosso papo antes. Ele perguntou aqui e análise atualizada da guerra da Ucrânia? Tem alguma análise aí? O cenário mudou porque a Ucrânia começou a receber uma série de armas que não tinha recebido antes. Inclusive que os Estados Unidos tinham dito que não ia dar, né? Mudou o cenário porque mudou o nível de apoio. A questão é que os caras continuam, o cenário macro continuam o mesmo. Qual o cenário macro? A guerra está sendo excelente para todos os governos e péssima para todas as populações. O povo da Europa está mais pobre, o povo da Ucrânia está mais pobre, o povo da Rússia está mais pobre, o povo dos Estados Unidos, o povo do mundo inteiro está mais pobre. E os governos estão mais ricos com a desculpa de aumentar o gasto que é a guerra e aumentar a repressão aos inimigos que são os traidores, né? Exatamente, Renato. Exatamente. E essa guerra da Ucrânia, você acha que ela deu um tempo para o Brasil respirar? Aquela pressão toda que a gente estava sofrendo há muito tempo atrás, né? Da França, climática e tudo mais. Esse apologístico de alimentação e tudo mais. Essa guerra China e Taiwan. essa questão aí de... Porque antes desses problemas a gente estava com o alvo nas costas, né? Toda a questão climática do mundo, Macron, Biden, todo mundo estava apontando para o Brasil. O que você acha disso? A questão é a seguinte, os Estados Unidos hoje estão na posição mais vulnerável da história. Eles estão praticamente implorando para a China começar a guerra do marco da China. O depósito de diesel dos Estados Unidos nunca teve mais baixo em 40, 50 anos. E a guerra é tudo movido por combustível, não é isso ou não? Eles estão queimando as reservas estratégicas publicamente para baixar o preço da gasolina e tal por causa da inflação do governo de Ternilex já está no meio aqui. Muita gente já votou, não é isso? Tanto no Vietnã, os Estados Unidos venceu, fez acordo em Paris em 69, depois os vagabundos lá da esquerda ganhou o Congresso. O comunista desrespeitou e levou a guerra. E na Coreia a mesma coisa. Teve a Guerra da Coreia, fez o acordo, aí a esquerda ganhou e subverteu os Estados Unidos e aí o comunista atacou de novo. Essas caras nunca cumpriram uma palavra na história da humanidade, né? Essa palavra de comunista não vale nada, né? A realidade é que pode acontecer uma guerra no mar do sul da China. Ela deve acontecer. E quanto mais demorar, quanto mais demorar, o número de pessoas jovens na China vai diminuir. Inclusive o Jorge Soros disse que a China mente uma população do Brasil, da China, né? Eles alegam, a China alega que tem 38 milhões de homens a mais, a Índia alega que tem 50 milhões a mais e o Soros disse que é muito mais, que é mais de 50 milhões de homens a mais que na China. Hoje, lá, oficialmente, números oficiais, somam 1 milhão de mulheres e crianças e a maioria passa escrava sexual no porão de alguém. Não é incomum pegar alguém com corrente no pescoço e língua cortada e dente arrancado porque se você morder sua língua você pode se matar, né? É isso que acontece. Isso é consequência da ação estatal. A ação estatal é demoníaca e a China é a prova disso. É isso que acontece. É escravidão, é morte, é o cara viver numa sociedade que tem dezenas de milhões de homens mais do que mulher. É complicado. Foi o que a gente conversou. A Europa se beneficiou demais com a guerra da Ucrânia os países da Europa receberam escravos novos, viveram mulheres e crianças. Se você for hoje em qualquer país europeu você vai viver um monte de crianças na escola que não tinha. Portugal esse ano depois de 13 anos a população diminuindo vai subir com os refugiados e cada ano que a guerra continuar a Europa vai continuar recebendo mais escravos, não é isso? Agora a Rússia essa semana nos últimos 30 dias está destruindo a infraestrutura de energia. Você foi um idoso você estava em Kiev de boa até mês passado você vai ficar subindo 10 andares de escada levantando balde de água? Você vai querer cair fora de lá, não é isso ou não? para receber os escravos e agora a elite da Europa está indo morar nos Estados Unidos se a BASF não tem mais como manter nenhuma indústria na Europa eles vão mandar as indústrias para onde? para onde tem energia barata nos Estados Unidos tem gás ocioso, não é isso? mineração de bichos que está bombando no Texas que estão queimando gás que não tem como mandar, não é isso? É esse negócio de ah, vai vender gás americano para os Estados Unidos o processo de gasificação e regasificação é mais caro do que o gás é dezenas de vezes mais caro que o gás o gás da tubulação que era como o da Rússia rapaz, é dezenas de vezes mais barato do que fazer um processo desse, não é? é porque você tem você tem que congelar o gás comprimir ele e depois descongelar isso é o nosso caríssimo mas você sabia que tem chegado a cada X meses aqui no Brasil vem chegando um navio sempre com esse gás porque você está enfim, a Petrobras tem comprado mais barato gás regazer para regazer gáserificado enfim tu quer o próprio gás que ela produz aqui? da onde? exatamente qual é o país eu não sei mas da onde que está vindo esse gás? porque o Brasil geralmente compra gás para caramba da Bolívia que é do gasoduto que não precisa de nada não, não, não isso já está enfim mas tem comprado gás em navio a Rússia está vendendo para a China e para a Índia esse gás através de tubulação e esses países vendem para o resto do mundo compram com desconto e vendem para o resto do mundo pode ser isso pode ser isso pode ser isso mas isso chega com frequência inclusive o Brasil nos poucos países do mundo que o gás ele proporcionalmente em BTU é mais caro é mais barato que a energia tanto é que você chega em qualquer lugar do mundo você não encontra bujão de gás ninguém é raríssimo você ver um país que o cara chega e liga é mais barato você usar o forno indução no Brasil o brasileiro ainda tem o costume de usar o gás diretamente para ser fonte de energia é porque ele ainda é mais barato do que a energia é isso existe no Brasil no maioria dos lugares do mundo é mais barato a energia elétrica tem uma infraestrutura aqui não aqui a energia elétrica é mais cara até no Paraguai é muito mais barato um fogão elétrico do que a gás sim sim